Salve pessoal, Ronaldo Aperim da Boomerang de Brasil e hoje eu vou dar início a uma série de boomerangos belíssimos em homenagem a uns primatas neotropicais de três gêneros distintos que antigamente eram considerados apenas um Calicebos, Lecturocebos e Querassebos o primeiro da série, esse formato tradicional Calicebos Personatus, em homenagem ao Personatus um belíssimo primata aqui da nossa região da Mata Atlântica isso aqui foi feito com base no arco da cabeça desse primata vamos mostrar agora o voo desse bumerangue? vamos lá Música 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 Fala comigo Ronaldo Aperim Arroba Boomerang Brasil Valeu Música